Ele chegou no Vasco, ele tinha sete anos, né, e o começo dele foi meio difícil, ele chorava, não queria treinar, o preparador físico nosso teve uma paciência grande com ele, ele passou assim quase que duas semanas pegando ele sozinho, brincando um pouquinho, né, pra convencer que ele entrasse no campo da quadra pra treinar, né, e no final de 99 a gente tinha que definir o grupo que ficaria pra disputar o estadual no ano de 2000, né, e aí ficou aquela dúvida de se a gente ficava com ele ou não, ele muito inibido ainda, com qualidade, mas muito inibido, a gente tinha um time que tinha muita qualidade na época, né, e acabou que no final do ano a gente resolveu deixar ele retornar em 2000 e fazer um trabalho com ele em 2000 pra ver como é que seria o desenvolvimento, né, e a gente deu sorte na aposta de não mandar embora e a gente acabou conquistando o título de tricampeão estadual em 2000. O River era uma grande brincadeira pra gente, né, tanto pra mim quanto pra eles, era uma competição que não tinha, assim, muita exigência de resultados, então eu podia ficar mais tranquilo no banco e eles também curtiam e brincavam muito, né, cada um da sua forma, né, o Felipe sempre objetivo, sempre jogando pra frente, o Elton sempre com muita vontade de jogar, o Felipe sempre mais quietão, mais tranquilo, mais na dele, o Elton sempre fazendo uma besteira, sempre criando uma brincadeira, sempre escondendo a roupa de alguém, a mochila de alguém, dentro de quadra sempre sacaneando os outros, também sempre brincando com todo mundo, mas foi bem tranquilo, os dois eram bem tranquilos, nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum dos dois dentro de quadra. Domingo, Fluminense e Vasco, um de cada lado, torcer pelo empate? Pô, é o que eu hoje mais faço, né, que eu tenho vários jogadores aí que passaram na minha mão que estão jogando profissionalmente, a gente que trabalha com futebol, acaba que você não tem clube, né, você torce pro clube que você está, eu hoje estou no CFZ, torço pro CFZ, mas é o tipo do jogo que se terminar dois a dois, com dois gols de cada um, a gente fica feliz, né? Obrigado. 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 Obrigado.